Olá, tudo bem? Bom, nós sabemos que diabéticos estão no grupo de risco em relação ao novo coronavírus, assim como também idosos com mais de 60 anos. Bom, essas pessoas com a idade mais avançada e que também são portadoras de diabetes têm que ter o cuidado redobrado e realmente não sair de casa, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Bom, pensando nisso, a Secretaria de Saúde do município, em conjunto com a Farmácia Unificada, está fazendo distribuição domiciliar de insulina desde essa segunda-feira, dia 30, e essa ação será feita até a semana que vem. A equipe está, então, ligando para os idosos que estão cadastrados no sistema para perguntar qual que é a necessidade de cada um deles. E, segundo informações que temos, foram feitas de 50 a 60 entregas por dia. Bom, mais uma vez estou aqui da minha casa, Mayuli Canale, com mais informações em relação às mudanças feitas em relação à pandemia do novo coronavírus para o Jata TV.